Ei, tudo bem? Bom, meu nome é Thaís, eu faço parte, eu sou aluna da escola de moda da Cacavalcante. Eu entrei na escola no ano passado, através do workshop. Logo depois da minha gestação, eu senti a necessidade de uma mudança, porque eu não estava mais me sentindo bem com as coisas que eu vestia, da forma com que eu vestia. Então, comecei a pesquisar até que eu cheguei na escola da Cacavalcante. E a gente tem uma equipe maravilhosa ali nos suportando. É muito bom a gente falar de coisa boa, que nos fez tão bem, e a escola de moda me fez muito bem, porque eu achava no início que eu não tinha estilo, e hoje eu posso garantir que sim, eu tenho estilo, todo mundo tem estilo. O que a gente precisa é conseguir encontrar esse equilíbrio e essa ligação entre a nossa identidade, que é a nossa essência, quem nós somos, com a nossa imagem, que é aquilo que a gente está transmitindo através da forma com que nós nos vestimos. E, assim, encontrar essa coerência, essa ligação foi, assim, essencial. E foi o que mudou, assim, a minha vida, porque realmente hoje eu vejo que eu me sinto representada na forma com que eu me visto, sabe? E isso traz uma confiança, isso traz uma alegria, né? Porque você consegue se sentir feliz da forma com que você se veste, você consegue se sentir representada. E o que eu quero reforçar aqui hoje, gente, é que, assim, a escola é maravilhosa, né? Toda a equipe, todo o suporte dado ao longo do curso, ao longo da... Tanto do workshop quanto do profissionalizante, é excelente, assim, a gente aprende muita coisa, é muito conteúdo, é muita prática e vale muito a pena, tá? Minha filha me chamando ali. Então é isso, gente, obrigada. E é muito bom poder compartilhar aqui com vocês o quão bom foi passar pela escola.